Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer pra vocês a história de uma pistola bastante usada oficialmente por forças policiais e militares de pelo menos 35 países, marcando positivamente o seu nome nas armas dessa categoria. Nos Estados Unidos, ela fez parte de um processo seletivo bastante conturbado, que dividiu opiniões por décadas sobre a decisão tomada a seu respeito. O vídeo de hoje é sobre a pistola suíço-germânica Ziegsauer Pistola 226, conhecida popularmente como Ziegsauer P226 ou P226. Essa arma tem uma gama gigantesca de modelos variantes e mesmo tendo sido lançada há quase 40 anos atrás, ainda é lembrada entre civis e militares de todo o planeta, mesmo atualmente já tendo sido substituída em grande parte das forças de segurança em que foi empregada. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista os outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, as origens da nossa arma de hoje são do ano de 1970, quando a fabricante suíça de armas Zieg começou uma parceria com a fabricante alemã Yat-Pi Zawa Unzum e juntas criaram a pistola P220, que podia ser construída em 7 calibres diferentes e em todos eles o seu carregador padrão era do tipo monofilar. A parceria entre as duas empresas deu certo e em 1976 aconteceu a fusão oficial entre elas, dando origem à fabricante Zieg Zawa, que na época ficava situada no estado de Schleswig-Holstein, na Alemanha. A P220 encontrou espaço no maior país consumidor de armas do planeta, que são os Estados Unidos, em 1977, quando a sua entrada por lá aconteceu através da fabricante norte-americana de armas Browning Arms, que começou a importar esse modelo e revender em solo americano. Ela era comercializada sob o nome Browning BDA e essa operação aconteceu até o ano de 1980. Acontece que ainda no ano de 1977, as Forças Armadas dos Estados Unidos criaram uma competição chamada JSSAP, que era uma sigla referente à Joint Service Small Arms Program. O objetivo dela era escolher uma arma curta com alta capacidade de cartuchos e que usasse o calibre 9x19mm. A outra razão era também padronizar as armas curtas de todos os ramos militares principais do país, visando assim facilitar a logística e a organização do arsenal. A competição que faria a escolha dessa nova arma teve três fases diferentes, em 1977, 83 e 84, tendo a adição e exclusão de modelos concorrentes ao longo dessas fases. Na segunda fase, em 1983, o nome da disputa foi redefinido como Programa XM9. A lista de requisitos desse programa era bem exigente, tendo 85 itens, e mesmo assim, 11 modelos concorrentes de diferentes fabricantes foram submetidos aos testes. Como a ZigZawa P-220 não cumpria uma parte desses requisitos do jeito que ela se encontrava naquele momento, o projeto da arma foi modificado, e em 1983 ela foi reapresentada como P-226. Segundo alguns historiadores, a competição teve algumas controvérsias, boicotes e protestos envolvendo os fabricantes e alguns resultados preliminares, mas mesmo assim, a disputa seguiu acirrada, restando como finalistas a ZigZawa P-226 e a concorrente italiana Beretta 92S1. Esse modelo, também conhecido como 92SB, acabou sendo vencedor, sendo adotado em 1985 e batizado como Beretta M9. E a história dessa arma vocês já viram aqui no canal. Para fins de curiosidade, supostamente o fator decisivo entre esses dois modelos não foi nem uma questão técnica, mas sim financeira. Uma vez que, embora cada unidade da P-226 fosse mais barata que a 92S1, o pacote completo oferecido pela Beretta, envolvendo carregadores extras, itens de limpeza e peças de reposição, fazia o preço final do contrato ser menor, e foi aí que os militares americanos bateram um martelo na decisão. Como era de se esperar, os modelos finalistas, depois de serem os únicos a suportarem tantos testes rígidos, chamaram a atenção do público civil. E a ZigZawa, ainda de olho no ave do mercado americano, fundou em janeiro de 1985, no estado da Virgínia, a Sig Arms Incorporated, possibilitando assim a importação direta e a distribuição dos seus produtos alemães nos Estados Unidos. Em 1990, a Sig Arms se mudou para o estado de New Hampshire, iniciando a produção nacional das suas pistolas, embora muitas partes ainda vinham da matriz alemã. A essa altura, a marca já se encontrava consolidada no país, dando início ao desenvolvimento de modelos variantes da P-226. Apesar da adoção oficial da Beretta M9 pelas Forças Armadas Americanas, os US Navy Seals, que são uma unidade especial da marinha e que tem autonomia para escolher seus equipamentos padronizados, preferiram ficar com a P-226, a adotando em 1989 e rebatizando como MK-25 Mod 0. A corporação pediu algumas alterações nesse armamento, e ele também ficou conhecido como P-226 Navy, inclusive sendo comercializado ao mercado civil posteriormente. Os seus principais aprimoramentos foram a inserção de um trilho tático na parte frontal inferior da armação, permitindo a instalação de acessórios como lanternas táticas e marcadores a laser, e o ferrolho passou a ser feito em aço inox em vez de aço carbono. As peças metálicas receberam um revestimento especial anticorrosivo e na face esquerda do ferrolho vem de fábrica a gravação de uma âncora. Ainda na mesma época, a Guarda Costeira, o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também optaram pela P-226. E fora do país, unidades militares de elite da Polônia, Canadá, Inglaterra, entre outras, adotaram o modelo Navy como seu armamento secundário padrão. Antes da gente falar sobre as variações, é importante primeiro vocês conhecerem quais são as características básicas do projeto de uma ZigZaw EP-226, ok? Seguinte, tomando como base o modelo padrão, ela é uma pistola do tipo full size, e a sua armação pode ser fabricada em aço inoxidável ou com uma liga de alumínio. A partir do ano de 2005, o modelo padrão da P-226 passou a vir com um trilho tático usinado, sendo o, entre aspas, novo normal para a versão standard da arma. Na época dessa mudança, ela ficou conhecida como P-226R, mas depois acabou sendo chamada só de P-226 mesmo. O seu sistema de ação é do tipo blowback atrasado por trancamento de culatra, e o seu cano se desloca durante a ciclagem através do sistema conhecido como recuo curto. O conjunto de miras não é ajustável, mas elas são removíveis, caso o operador queira trocar por outro design ou repor uma mira danificada. O seu carregador é do tipo bifilar, diferentemente do modelo P-220, que conforme já dito, tem um carregador monofilar. Outra diferença também é que na P-226 o retém do carregador fica atrás do guarda-mato e é reversível de lado, enquanto na P-220 ele fica na base da empunhadura de gatilho. Por padrão, o seu gatilho funciona na ação simples e dupla. A arma não tem trava externa de segurança, mas tem um desarmador de cão, para o caso do operador desistir de disparar a arma na ação simples. Dependendo da versão variante, os calibres disponíveis na sua fabricação inicial podem ser o 9x19mm, 40 Smith & Wesson e o 357 ZIG, mas depois foram criadas versões municiadas com os calibres 7,65x21mm, 9x21mm IMI, 45 ACP e também o 22LR. Como o modelo padrão da P-226 começou a fazer sucesso em diversos países logo nos primeiros anos de existência, naturalmente foi criada uma linha de versões variantes em torno dela que foram muito além da P-226 Navy. Os principais exemplares são os seguintes. Em 1988, surgiu a P-228, que basicamente é uma versão compacta do modelo full-size, municiada somente no calibre 9x19mm. Nos Estados Unidos, ela foi designada como M11 e usada tanto pelo serviço secreto do país como por pilotos militares. Como ela é menor que a P-226 e a Beretta M9, em casos específicos, o seu uso era autorizado a militares que tinham as mãos pequenas demais para empunhar com eficiência os modelos full-size. Além de ser 16mm mais curta, a P-228 é facilmente identificada pela diferença no design do seu guarda-mato, que tem as quinas dessa peça bem mais arredondadas que a P-226. Ela teve uma sub-variante chamada P-228R, que vinha com o mesmo guarda-mato da P-226 e um trilho tático usinado na armação. Ou seja, antes do trilho ser adotado em definitivo na P-226, ele meio que foi testado em modelos variantes para ver como o mercado ia reagir. No ano de 1992, outra variação foi lançada, a P-229, direcionada exclusivamente para o mercado norte-americano. Ela veio como uma espécie de upgrade da P-228, já que também é um modelo de categoria compacta, mas possui um ferrolho mais robusto, permitindo que sejam construídas versões municiadas no calibre .40 Smith & Wesson e .357 Zig. Esse reforço foi possível com a alteração do método e do material usado na construção da peça. Enquanto os modelos P-226 e P-228 fabricados até o ano de 1996 tinham um ferrolho produzido com aço estampado junto com uma liga de alumínio, a P-229 em 1992 já vinha com o ferrolho usinado diretamente de um bloco único de aço inox, sendo pintado de preto em seguida através de um processo conhecido como nitrocarbonetação ferrítica. Do ano de 1996 para frente, a P-226 e a P-228 também passaram a ter os seus ferrolhos produzidos através da usinagem direta de um bloco de aço inox. Outra possibilidade também é que a P-229 seja fabricado com um modo de ação conhecido como DAC, que é uma sigla para Double Action Calamon. Esse modo consiste num gatilho que atua somente na ação dupla, só que o diferencial aqui é que o gatilho tem dois pontos diferentes de reset, um no meio do curso com maior pressão de aperto e o outro no final dele, com uma pressão mais suave, só que ainda rígida o suficiente para um gatilho de ação unicamente dupla. Os modelos que usam o gatilho DAC não têm desarmador de cão. Em 1996, foi a vez de um modelo subcompacto da P-229 entrar no mercado. Era a Zig P-239. O seu tamanho reduzido a fez ser bastante popular entre as mulheres e também como arma de backup para quem já portava um outro modelo maior como principal. O seu carregador era monofilar, com capacidade para 8 cartuchos no calibre 9x19mm e 7 cartuchos no 357 Zig e 40 Smith & Wesson. Esse modelo foi descontinuado em 2018. Nesse meio tempo, de 2012 até 2016, houve uma tentativa de modernização da P-239, com o lançamento da P-224. Esse modelo também era subcompacto, mas usava carregadores bifilares, fazendo a sua capacidade no calibre 9x19mm passar para 12 cartuchos, e nos calibres 357 Zig e 40 Smith & Wesson, a capacidade passou a ser de 10 cartuchos. Conforme eu falei anteriormente, esses são só alguns modelos variantes principais, mas além desses, existem várias outras versões derivadas que ramificam bastante a família P-226 original, trazendo mudanças em acabamentos, materiais, métodos de produção e aplicabilidade. Existindo modelos voltados para defesa pessoal, combates militares e também competições esportivas. Bom, há vários anos, existem debates em fóruns e sites diversos pelo mundo afora, referente à credibilidade dos militares americanos sobre a escolha da Beretta M9 no lugar da P-226 durante o programa XM9. Muitos falam que essa foi uma decisão política, com interesses futuros, envolvendo troca de favores, etc. Só que é importante relembrar pessoal, que as duas armas, indiscutivelmente, vêm de uma família de pistolas bastante tradicional e consolidada no mercado, com ambas sendo amplamente conhecidas pela sua confiabilidade. Então queria aproveitar e deixar a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, a escolha da Beretta M9 foi justa? Ainda mais que os motivos apresentados se mostraram bastante coerentes? Ou realmente pode ter havido algum tipo de objetivo secundário não divulgado envolvendo essa decisão? O espaço dos comentários é de vocês, ok? Então agora vamos dar uma olhada em como é o funcionamento interno da família P-226 de pistolas. E eu vou usar o modelo P-228 na demonstração, porque no aplicativo que eu uso pra mostrar esse funcionamento, ele é o mais próximo da versão padrão da P-226. Acompanha comigo! Quando o gatilho é apertado, a sua barra desconecta o cão e também levanta a trava interna do pino percussor. A mola do cão faz ele rotacionar na direção do pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. A detonação do cartucho gera uma força que empurra o cano pra trás, e o seu trilho interno o desloca pra baixo. O conjunto do ferrolho também vai pra trás, enquanto o cão é recolocado na posição de disparo e o estojo disparado é extraído. Quase no final do curso do ferrolho, o estojo é ejetado e a mola recuperadora, que vinha absorvendo essa movimentação, volta a expandir, trazendo o conjunto do ferrolho e o cano pra frente. No caminho, um novo cartucho é conduzido do carregador à entrada do cano, com a culatra sendo trancada e o ciclo da arma sendo finalizado. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados do modelo P-226 na sua versão padrão 9mm, que certamente foi a mais comercializada dentre todos os modelos variantes disponibilizados. Os dados dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregado é de 870g, o comprimento total da arma é de 19,6cm, o comprimento total do cano é de 4,4 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 9x19mm, a capacidade padrão do carregador é de 15 cartuchos, a velocidade dos projéteis na saída do cano é de aproximadamente 345m por segundo, o alcance operacional é de 50m e o alcance máximo é de 150m, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui, não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal, em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!